Independente de qualquer coisa, mano Eu tenho um sonho, tá ligado? Eu nunca vou deixar de sonhar Eu vou pra cima, sigo meu potencial E quero ver minha família muito bem, tá ligado? E mãe, pode ficar tranquilo Eu ainda vou dar muito dinheiro pra senhora Todo esse tempo que fico trancado no meu quarto vai valer muito a pena Eu te amo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui não há melhor nem pior. Cada um faz o seu trabalho, cada um tenta dar o seu melhor. Ambos querem ser os melhores. Eu pergunto-te de outra forma. Quais são? Na minha cabeça eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se eu não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se eu não pensar que é o melhor representante da NEI, não temos a missão. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor.